Música Posso? Podes? Deixas? Deixo Sorteza? Siga para a frente, anda lá a manela Nós começamos os vídeos todos iguais, caralho Boas pessoal, só cercanos e estamos aqui de volta para mais um vídeo Da Liga dos Lendários 2 Pois é pessoal, estou aqui com o Dark Frame Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e Eu estou aqui a comer os meus tomatinhos com o Casio Não é os tomates do Casio, estou a comer os meus tomates com o Casio Atenção O que? Esquece Pessoal, eu acabei de acordar, não é? E virei-me assim para o Skype Dark Bora gravar Skype? O que? Eu sou o Skype? Não, eu virei-me para o Skype para te dizer a ti Bora gravar Ah não, porque isso é agora Eu virei-me para o Dark no Skype e disse-lhe assim Bora gravar Liga dos Lendários E ele assim, está bem Passado meia hora Estou aqui, estava a dormir Mas pronto pessoal Estamos aqui porque Eu vou tentar ganhar O Crachá A Insígnia A nossa terceira O nosso terceiro Crachá Ao Dark Frame E mesmo com esta cara de sono pessoal Mesmo com esta cara de sono Que eu tenho certeza que estou com uma cara mesmo De morrer de sono Não é? É Vou lutar contra o Dark E vou tentar ganhar O seu Crachá Tenho a certeza que vamos conseguir A nossa equipa é muito forte É Eu vou tentar é não perder Vou tentar ganhar é Eu tentar não perder Eu até fazia uma luta renhida contigo Mas o pessoal não quer que eu faça lutas renhidas O pessoal quer que eu utilize os meus mais fortes E escolache as pessoas E batigo no meu micro Eu peço desculpa Descolache um bocado Aí é meu Aí é meu A sério Com pokémons Calma Cabelo Mas pronto Antes de mais pessoal Eu tenho aqui Três pokémons para evoluir É o Magnemite O Croconell E o Lyron Eu vou evoluí-los O Magnemite vai evoluir para Magnatron Vamos ter também Filha da mãe Não consigo sair da caraças Por que é que não consigo sair? Pera Não está aqui ninguém Acaba a tua porta Ah pronto Eres tu Tenho de evoluir o Magnemite para Magnatron Opa É já com este Não Caraças Vem cá Pronto O Magnemite para Magnatron O Lyron para Agron E o Croconell para Feraligator E é tanta evolução Meu Claro Acho como é que é Ih Falhei o ataque A sério que eu fui atacar com 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 eletricida A sério? Espera Mas estás a lutar contra quem meu? É que eu só vejo um pokémon aqui Tu não estás a ver o Arbok? Não A sério? Ya Arbok The fuck É o maior de todos Eu estou a vi-lo Já E não há ninguém Charbock É um Charbock invisível É um Charbock 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 Bem isso está complicado Tá tá não Mas pronto Já está Subiu de nível o Lyron Tipo Eu lutei com o Magnemite Que é nível 30 Lutei com o Magnemite nível 30 Com um pokémon a nível 24 Para o Magnemite subir de nível O que é que aconteceu? Eu tinha um XP Share Num Lyron nível 42 E foi o Lyron que subiu de nível E o Magnemite não subiu E o Magnemite não subiu Então eu estava mesmo quase a passar Pois? É que o Lyron não subiu de nível Com o nível 30 E o outro com o nível 42 Subiu Um bocadinho estranho Ah não! O Magnemite também subiu Vamos evoluir 2 Vamos evoluir 2 de uma rajada Pessoal Espera aí O Lyron está evoluindo Oh meu Deus Deu uma evolução Pessoal Deixem o vosso like Para esta double evolução Double evolução Nunca tinha acontecido Double evolution It's incoming Bora pessoal Agora que eles ficarem juntos Tipo E a Ganda evolução Ganda Lyratron Ou Agratron Numa coisa assim Carago pessoal Estamos a evoluir aqui Tanan 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 O Lyron evoluiu para Agron E vamos ter agora Uma segunda evolução Que eu vou cancelar Porque fiquei bugado E não consegui ver Tipo E evoluir sem eu conseguir ver Olha aí Olha aqui Invoca O Egron Está aqui Invoca-me isso tudo Carago Carago O Egron Isto está encravado Caralho Isto é o Egron Parece um cavalo Junto com um rinoceronte Parece um cavalo Meu Olha a cara Parece um cavalo Só que tem um corno What the fuck Meu Parece um cavalo Não parece o Rhyhorn Pessoal É um pokémon Que é muito parecido Ao Rhyhorn Por acaso É um unicórnio Com dois cornos Unicórnio Com dois cornos Oh God Espera aí Vamos passar aqui Para este pokémon O coisa Anda lá pá Ia meu O Snorlax Não vai conseguir matar Um Moonslax A nível 10 É o filhote dele Meu Não Espera aí O Moonslax O Moonslax Vai matar o Snorlax Porque o Snorlax Não tem ataques Só tem amnizia Provavelmente É Seria amnizia bem fixe Olha Curou-se para o resto Oh God Isto não vai Espera Não vai vai Snorlax Ok Ok Espera aí Que anda bicho azul boy Que anda bicho azul É o meu Vaporeon Espera aí Bite Ai carago Não lhe tirei vida nenhuma Tu vais usá-lo contra mim? Já foste Maçãzinhas Pessoal Nós temos aqui O Rising Badge Do Seymour E temos aqui A Storm Badge Da Miss Já temos Dois crachás E o próximo Será o do Dark Vamos tentar ao máximo Que seja o próximo Do Dark Olha Casio Casio Está ali um boss Anda matá-lo Bora Bora Está ali Está ali Pois está Está ali um boss Bora lá Há muito tempo Que eu não mato o boss Pessoal E por alguma razão Já desapareceu Por alguma razão Eu matei o Snorlax E o Magnemite Não ganhou nível Não sei porquê E já desapareceu Que filha da mãe Meu O boss Assim Eles vêm aí Vão-me matar Ou desaparecer Pronto Já Não foi-se embora Filha da mãe Meu Bora lá Até lá Está ali um boss verde Não Está ali um boss verde Não Mentira É um Pikachu Espera aí Este é nível 23 Se calhar Deixa ver Magnemite Anda cá Olha Mas olha Que este Pikachu É bem grande Meu Espera aí Está em que nível 49 Opa Então já foste É esse mesmo É esse mesmo Bem grande Olha para isto Meu Que seguinte Já foi Hydro Pump E E E falhei O Hydro Pump Ok Filha da mãe A sério Espera Estou paralisado LOL Então bom É um choque elétrico Pronto Já foi Espera aí O Magnemite Será que vai subir de nível Não ganhei experiência Nenhuma Meu What the fuck Bué pouca experiência Meu Então ele já está Com um bom nível Não 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 Mas é que é mesmo Bué pouca Tipo não chegou a mil Experiência Com um Pokémon Nível 50 Que te mantei agora Que ser namorada Pronto Ok Peço desculpa Pessoal Magnemite Subiu de nível Para nível 32 E vai ganhar o Electro Ball Que isto não sei Para que é que serve But User hurl An electric orb Of the targets Of the players 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 Não gosto Pleasures Não The pleasures Espera Vamos trocar aqui Por um Thunder Wave Pronto Pessoal Vamos ter O Magnatron Acho que é o primeiro Magnatron Aqui Da série Pessoal Ninguém tem O Magnatron Acho eu Vamos ter nós Acho eu Não sei Se o pessoal Já tem Mas Magnemite is evolving Tanan Tanan Porque que ele voou Tanan Tanan Temos um Magnatron Pois é pessoal O Magnatron E eu não sei se Já existe aqui No Pixelmon A evolução do Magnatron Acho que o Magnatron Passou a ter uma nova evolução Está aqui Magnatron Está bem da ficha Está bem da ficha Eles olham para mim Ah não Ah espera Eles olham para onde tu vas Pois Pessoal Eu não sei se Aqui no Pixelmon Eu acho que ele já No Pokémon mesmo O Magnatron já tem uma nova evolução Eu não sei como é que se consegue Mas acho que ele já tem uma nova evolução Agora Eu não sei se no Pixelmon Ele existe Essa evolução Então Digam-me nos comentários Se a evolução Se eu tiver certo Que o Magnatron Tenha uma evolução No Pokémon Nova Digam-me se no Pixelmon Não existe essa evolução Do Magnatron Magnatron evolui para qualquer outra coisa Que não me estou a lembrar O que é que possa ser Se é que existe Super Megatron Se é que existe Que eu não tenho a certeza Se existe Mas pronto Vamos evoluir então O último pessoal Antes de lutar contra O Mr. Darkframe Do Youtube O Mr.Dragfame Desculpe Fame Dragfame Darkfarm Dragfarm Dragfarm Waterguna Tirei um Drifleon Ah agora já vejo os Pokémons Agora sim Opa 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 Anda Sobe de nível Anda Croconau Sobe de nível Que eu quero ver-te transformado Em Forraligador Olha Está aqui no treinador Era Os treinadores São ganda bosta Os treinadores Não dão experiência nenhuma Não sei porquê Opa Vamos matar este Lito E quem tal E E subimos de nível Não não subimos de nível Carago Batata Vamos comer uma batata Comer uma batata 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 Bora 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 Ele está no teu ginásio Não está nada Não Não está aqui em frente A casa da Miss Está aqui em frente A casa da Miss E vamos matá-lo assim Espera Espera Vamos fazer assim Não vi meu Está aqui Vaporian Anda lá Vaporian Anda lá Carago Aí o cara Estás a brincar Ah Estava a ver Ok Vai Bora lá É nível 98 Pessoal Carago Ganda boss Espera Espera Ok Vamos matá-lo Na boa É na boa Pronto Está feito O Crocronaut ganhou Só 2.200 Meu A experiência está muito baixa Agora Mas subiu de nível Subiu de nível E o Crocronaut Tu estás só com um XP Cheiro ou com dois? Com um Com um Ah pronto Pessoal Crocronaut Vai evoluir Ganhamos um revive E o Crocronaut Is evolving E o Crocronaut É bem da grande Então se Se tiver sorte Vamos ter Um enormous Feraligator Vamos lá pessoal Não desculpem Bora lá Temos o Feraligator Agora mandou para fora Não Não é este Enganei Este é o seu cavalo Olha só meu Eu acho que ele é do tamanho Ele é mesmo enormous Não sei Deixa cá ver Stats É huge só Não é enormous Enormous é ainda maior Acho eu Acho eu Não sei Mas este é Mas este é É da grande Já meu É um É um Feraligator Huge E carago Pronto Ganhaste Isso não vale Isso não vale Vou te ganhar agora Olha só por isso Olha Pessoal Vamos então deixar estes pokémons Aqui no nosso ginásio No nosso ginásio No nosso centro Pokémon Porque agora Vamos entrar Na luta Vamos só curar aqui Os pokémons E já me mostra Dos que querias mostrar A drag farm E é isso Posso também curar os pokémons Posso Eu posso curar Eu posso curar os pokémons Eu posso curar os pokémons Eu posso curar os pokémons Tens dois shinies Aqui há amostra sim Aqui há amostra sim Eu só tenho dois Tá Como é que nós vamos para tua casa agora? Então eu vou para minha casa Olha o Tauro gigante meu Tauro gigante meu What the fuck? Olha estes Tauro bem gigantes meu Onde é que estás meu? Aqui meu Aqui ao lado Do centro do pokémons Ah Uou O que é isso Peraí não não Pera 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 Eu vou capturar Eu gosto sempre De capturar um Tauro gigante Peraí vamos lá ver Se consigo Uou Eu nunca vi um Um assim meu Bora lá Vamos tentar capturar aqui O Tauro Pronto Bag Pokéballs Ultra Ball Bora lá pessoal Vamos capturar aqui O Tauro Deixem o vosso like agora Para conseguirmos capturar aqui Com o Terra Torta A capturarmos o Tauro Tana Tana Ah não E não O pessoal não deu o like O pessoal não deu o like Não é preciso like e favorito Bora lá pessoal É só like Tem que ser like e favorito Ah tem que ser like e favorito Então bora lá pessoal Deem like e favorito Agora que vamos Ah tá bom, tá bom, tá bom. Pois é, eu tinha-me esquecido do barra home. Ah pois... Não sei porque esqueci-me do barra home, não é mano? Não sei, digo eu, esqueci-me disso, não é? Peraí então... TPA Drag Farm. Siga pra frente. Pronto! Anda-te embora. PA SEPTER. Anda José. Ah pronto, já estamos aqui em casa. Do... 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 Do José? Ali? Não, não, do José, do José. Agora és o José. Não, espera lá. És o José Frame. Sou o Arcelino, cara de pepino. Ainda está aqui a tua estátua. Arcelino, cara de pepino Frame. Então é isso, pessoal. Para todos vocês que estão agora a ver o vídeo do Casio, vocês ainda não viram este ginásio no meu vídeo, porque eu ainda não mostrei, mas este é só um tipo de um teste... Um protótipo. De um ginásio que eu quero fazer. Sim. Este não vai ser o oficial. É tipo só assim uma amostrazinha, mas eu quero fazê-lo muito maior por isso. Isto foi... É mesmo só para ter aqui gente a combater também, não é? Claro, claro. Então é. É tipo aqueles... Caraca, uma mosca chata. Camela. Vocês sabem aqueles perfumes? Que tipo... As garrafas são deste tamanho. As garrafas são deste tamanho, mas depois as amostras são deste. Pronto, é a mesma coisa aqui. Aqui o ginásio é uma amostra. É uma amostrazinha. Depois vais ter o perfume. Se quiser comprar o... Se quiser comprar a amostra, vai ter o perfume deste tamanho. E depois tu viras-te e dizes Oh Dark, amostra. Aí a tua amostra. Ahn? Ok, desculpa. Esta foi seca por... A sério? Ok, pronto. Continuando. Continuando. Esta é a casa do Arcelino Frame. Pessoal, deixem aí nos comentários Hashtag Arcelino Frame. Arcelino Frame. Hoje é o Arcelino Frame. É. Estou muito fácil. Olha, e porquê que eu não tenho aqui uma escada? Tu tens ganda farm, meu. Tu és mesmo o drag farm, meu. O drag farm, meu. Ganda farm giganto. O drag farm, meu. Olha só para este tomate. Ih, caraca. Já foste. Espera que eu já te vou roubar. Olha, apanhei também. Já estou a apanhar o tomate. Apanhei todo o tomate coverna. Todo o tomate. Apanhei todo o tomate. Apanhei todo o tomate, tudo. Isto tudo já está bem maduro. Já estou bem maduro. Já estou bem maduro. Eu desplantei isto. Caraca. Espera aí. Vamos apanhar este aqui. Olha, já está. Agora já foste. Agora vou te roubar tudo. Agora já é bem bem. Olha, já foste. Olha, estou com 21. Olha. Um rhino boi pequenino. O que é? Um rhino boi pequenino. Um rhino boi pequenino. O que é? Um rhino boi pequenino. Um rhino boi pequenino. Um rhino boi pequenino. Este servia para o Remedy. O Remedy é que gosta de fazer. What the fuck olheste Pidgey? Yeah. Olha. Esta é a zona dos pokémons pequeninos. Vamos embora lá. Dark. Dark. Filha da mãe. Um shiny. Um shiny Pidgeot. Não, mas agora. Agora vamos ficar sérios. Dark. É. Desafio-te. Para uma batalha. Pokémon. Pelo teu crachá. Pelo meu coração. E vocês já vão perceber porque é que eu disse isto. O teu coração? Afasta. Eu não quero o teu coração. Eu quero o teu crachá. Que é um coração. É um coração? Filha da mãe. Bora lá. Vou roubar o coração. Borra. Borra. Meu, mas olha aí aquela quantidade de pokémons pequeninos. Olha o Raticate. Tu é pequenino. Também. Eles estão a viajar. Eles estão a viajar. Estão aí todos juntinhos para um lado. Ai não. Chama-te Ibernação. Ibernação? Ibernação. Ibernação. Toma. Quem é que eu vou começar? Espera lá. Ah está aqui. Eu ponho-me em cima daquela coisa porque senão não dá para ver nada. Ah pronto. Ok. Eu vou começar. Eu vou começar com o meu pokémon mais fraco. Que é para não ser assim tão... Desastroso logo no início. Quase a nível 100. Não. É. Terra torta. Arras com esse apoio a bocadinho e tu dizes-me que ele é o mais fraco. Está mais fraco meu. Bora lá. 1, 2, 3 e. Começou a luta pessoal. Começou a luta. Kangaskhan contra terra torta. Bora lá pessoal. Ainda se fosse terra direta. Terra direta. Podia ser. Mega puns na cara. Podia ser mas não é. Espera aí. Giga Drain. Não consegues. Não me vais conseguir ganhar. Pô não. É impossível. Este é o meu mais forte. Pronto já fui. Tu vais me matar a equipa toda com esse meu. Sabes porque? Porque foste-me atacar com o teu mais forte supostamente. Que é um Kangaskhan. E eu com o Giga Drain. Que é de erva. Consigo te tirar muita vida. E eu recupero a vida. Ah tu és erva tens a vantagem sobre pedra né? Praticamente. Mas a cena é que eu com este ataque tirei-te vida e ao mesmo tempo recuperei a minha vida. Então é meio que complicado. Mas pronto. Ah então vais fazer isso a todos. Mais ou menos. Depende. Porque olha pronto. Com este vou fazer. Já foi o Drapian também. Ai caraca agora não tirou nada. Calma. Toxic. Toxic Poison. Ok. Pessoal o terra torta é muito muito épico meu. Então espera lá. Então espera lá que eu agora vou invocar. O Vulpix Shiny. Vulpix Shiny. Opa. Agora me lixaste. Agora me lixaste. Agora é que lixaste. Bora lá ver. Se consigo virar. Então espera lá. Deixa-me lá usar o... Espera lá. Deixa-me só ver aqui os meus... Ah não. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Já foste. Desde quando é que uma árvore ganha uma fogueira meu? Desde que eu tenho o dobro dos níveis. Desculpa. Desculpa Dark. Mas devias ter treinado mais os teus Pokémon. Toma agora com o meu Pidgeotto. Pidgeotto. Ok. Vou tirar com um Wing Attack. Vamos fazer assim então. Um Crunch. Pronto. Já está. Serio meu? Isso não vale. O que? Eu tirei-te aquela vida toda? Já tiraste essa vida toda. E eu não tenho utilizado mais o Giga Drain. Mas vou utilizar agora provavelmente. Pois. Toma lá uma lamideira. Pronto já está. Já foste. Não ainda falta um. Ainda falta. Ainda falta. Falta o meu Zoro Dark. Ah espera aí. Mas eu não te matei o Hunter. Mataste, mataste. Matei? Eita meu. Nem reparei. Pensava que tinha ficado com ele. Não, o Hunter não. Foi o... Ou foi o Hunter? Sim, eu acho que foi o Hunter. É que eu nem o vi. Eu próprio não o vi meu. É que ele entrou e saiu logo. Caralho. É um fantasma boy. O fantasma desapareceu logo. Pronto. Olha isso. Ai caralho. Quase que me matavas. Já ganhei a minha vida. Qual? Ya. Olha ali um shiny. Está ali um shiny Casio. Está ali? Está ali um shiny meu. Espera, espera, espera. Está ali um shiny. Pessoal. Pessoal. Eu ganhei o crachá ao Dark. E vou encontrar aqui um shiny que desapareceu já. Não, não. Ainda estou a vê-lo. Estás a vê-lo? Ainda estou a vê-lo Casio. Estou, estou. Ele está aqui, ele está aqui. Calma. Ele está debaixo da terra meu. Está nada. Não está aqui nada caralho. Eu estou a ver aqui a pinta Casio. É sério. Então vai lá, vai lá, vai lá então tu. Bem pessoal. Devido a luta pelos vistos o shiny teve bastante tempo. Ou quer dizer se calhar não teve muito tempo. Mas nós descemos bastante aqui nas grutas. Para ver se encontramos o shiny e não encontramos. Infelizmente ele desapareceu. O Dark ainda conseguia ver a pinta enquanto eu já não conseguia. Mas o Dark tentou procurá-lo. Mas não encontrou assim que chegamos quase ao pé dele. Ele desapareceu pelos vistos. É. Mas pronto, não faz mal. Eu ganhei um crachá que é o que interessa, não é? É. E vamos então para a tua casa. Podem então para o meu ginásio através. Barra Home. Tens que dar barra TPO. 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 Vai dar TPO. Ok agora eu vou dar TPLZ. Ok. Pessoal temos dois crachás e vamos ter o terceiro. E está aqui um B-Sharp. Olá B-Sharp, tudo bem contigo? E com a tua família também está tudo? Olha. Porque é que tens as costelas para fora? A costeleta. Costeleta para fora. Ok. Bora lá. E agora? Dark. Dark. Foi uma boa luta. Se bem que eu só utilizei o Terra Torta, mas foi uma boa luta. Estava ao meu coração, Cassio. O Dark deu o meu seu coração, pessoal. Oh my god. Hashtag Love Dark. Hashtag Love Dark. Love Dark. Parabéns pela vitória. Obrigado. Tu irás ser um bom treinador. Não, eu já sou um bom treinador, desculpa. Pronto, eu me ensino melhor então. Pera, pera, pera. Agora chegou aquela parte onde... CONQUISTAMOS O TERCEIRO CRACHÁ! Eu faço assim porque é paz, pessoal. Porque o Ash também fazia. Mas pronto. O TERCEIRO CRACHÁ! 3! Yeah! Temos 3 e estamos cada vez mais perto para entrar na Elite Four. Na Liga Mundial. Da Liga dos Lendários. Que não é mundial. É só entre nós. O que? Outro Shiny? É outro Shiny! Vai-te lixar. A sério? Olha ali um Shiny! Onde? Olha ali um Shiny! Onde? Ali, olha ali um Shiny! Vai-te lixar, pá! Tu ias de ficar aí parado. Olha aí um Shiny! Olha aí um Shiny! Camelo! Mas pronto, pessoal. Este vídeo, espero que vocês se tenham divertido e tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito e comentem o que é que vocês acharam. Passem pelo canal do Dark. Que é um canal de terror, não é? E tem algumas coisas assim também. E de vez em quando aparece assim uma Liga dos Lendários e uma coisa assim. Sim! De vez em quando aparece, mas é muito só terror, não é? Mas é muito desde em quando. É mais terror, pessoal. Aliás, para aqueles que vocês... Para aqueles que vocês... Para aqueles que vocês... Para aqueles que vocês, outra vez! Para aqueles que têm assistido ultimamente os meus vídeos, vocês têm reparado Que eu tenho feito alguns vídeos de terror. Como vídeo secundário. E é sempre com o Dark. Porque o Dark é aquela pessoa que é mesmo para dar susto, não é? Então é aquela pessoa que faz terror, não é? Então quem é melhor do que ele para fazer vídeos de cagaço? Até não sabe isto então! É o Dark! Então, pessoal. Se vocês gostam do terror, passem pelo canal dele. E que eu provavelmente também... Em breve, se calhar, irei aparecer mais vezes por lá. Em terror e coisas assim. E é isso, pessoal. Tens alguma coisa a dizer, Dark? Cuida bem do meu coração, Casio! Tens outro, caraca! Ah não, isso é do meu filho! Calma! E caraca! E caraca! O coração do meu filho! Posca! Então é isso, pessoal! Mais uma vez, espero que tenham gostado! E até a próxima! Fiquem bem! Tchau, tchau!